Rob Jones, que luta, hein? Aquele segundo assalto com o nocaute foi incrível. Posso tirar uma foto? Mas é claro, cara. Legal. É isso. Valeu, campeão. Você é o cara. Valeu. Bem-vindo de volta, Sr. Jones. Parabéns pela grande vitória. Obrigado, menino. Obrigado. Ai, que beleza. Eu esqueci minha mochila lá em cima. Você se importa em pegar pra mim? De jeito nenhum. Obrigado. Posso te ajudar? Por favor, pode me dar um troco? Eu estou com fome. Eu te conheço. Eu acho que não, cara. Eu fico aqui na rua. Eu não conheço ninguém rico. Eu te conheço. Seu rosto é bem, bem familiar. Isso muito tempo atrás. Nós éramos moleques e você sempre implicava comigo. Não. Me devolve. O que foi? O hobby rejeitado precisa dos quatro olhos pra ver? Não. Por favor. São meus únicos óculos. E o que você vai fazer? Foi o que eu pensei. Se você não fosse tão fraquinho, pode ser que isso não acontecesse. Vai ter mais, Rob, rejeitado. Mike Davis. Você implicava comigo na escola. O Rob? O Rob, o rejeitado? Você é um famoso boxeadora agora. Olha, cara, foi mal. Aquilo foi há muito tempo. Eu sonhava com um dia que eu ia te ver de novo e te ensinar umas lições. Espera. Por favor, não. Por favor, não. Não. O que você tá fazendo? Eu não vou te machucar, cara. O quê? Dinheiro? É tudo pra mim, é? É. Pra você, Mike. É, eu não acredito. Por que você tá me ajudando? Depois de tudo que eu fiz com você? Escuta. É que... Toda vez que você me batia, eu me sentava e chorava. Eu estava tão triste por você me machucar. Mas aí, eu decidi aprender a me defender. Então eu comecei a aprender boxe. Porque eu nunca mais queria me sentir fraco de novo. E o tempo passou e eu comecei a ficar bom nisso. Muito bom. Na verdade, eu virei um dos melhores boxeadores do mundo. Então, escuta. Eu te odiei por muito tempo. E eu me magoei por você me machucar. Mas aí eu saquei... Você, na verdade, me ajudou. Por sua causa. Eu aprendi a lutar. Eu aprendi a lutar. E eu virei o campeão que eu sou hoje. Nossa. Me desculpa, Robin. Por tudo que eu fiz, sabe? Eu não tenho orgulho de quem eu é. Aqui está o meu cartão. Pode me ligar a qualquer hora. E a gente vê... Um jeito de ajudar você. Meu Deus, você faria isso por mim? É claro. Porque de um jeito estranho... Você ajudou a mim. Para eu virar... O homem que eu sou hoje. Deus te abençoe, cara. Me dá um abraço, cara.